O responsável pelo policiamento na capital diz que tropas especiais estão empenhadas na captura dos fugitivos Foram 20, segundo ele, e não 19 A lista tem presos perigosos ligados a facções criminosas São presos de diversas situações, dentre eles faccionados Mas o que nós podemos já antecipar é que a polícia militar já prendeu, já capturou mais 4 pessoas desses indivíduos E nós vamos continuar as buscas com tranquilidade, nós vamos com absoluta certeza recapturar os 20 A população de Trindade está assustada Medo, a população fica com medo, a gente precisa mais de segurança para a gente, ficar desse jeito não dá O povo fica com medo, mas não tem como fazer nada A polícia militar está nas ruas para garantir a segurança para o cidadão de bem Os explosivos detonados pelos presos abriram um buraco no muro do presídio Um homem que passava pela rodovia flagrou o momento da explosão Vejam lá no fundo a fumaça, onde as luzes fortes lá Aquila Ferrão Antunes, de 24 anos, casada com um dos presos, teria entrado no presídio com as bananas de dinamite Foram usadas 10, o que leva a crer que ela teve a ajuda de outras pessoas 250 pessoas passaram pelo presídio por ser dia de visita O scanner corporal poderia ter evitado a entrada do material, mas a tecnologia só existe em 3 dos 118 presídios do estado Só as unidades aqui da capital que nós temos, Boris Kahn, e na verdade há um trabalho nesse sentido, mas é um trabalho que depende de recursos portentosos, porque o custo desses equipamentos é realmente alto Ele admitiu que da mesma maneira que entraram os explosivos, podem entrar drogas nos presídios Infelizmente está entrando, não é só aqui em Goiás não, não tem nenhum presídio no país que não entre algum tipo de ilícito O que nós precisamos de continuar é o seguinte, avançar para que nós tenhamos as condições, através da liberação desses recursos da União A gente tenha condições de melhorar nossos equipamentos e principalmente melhorar a estrutura Construir unidades que realmente deem condições de segurança para que nós possamos cumprir nossas funções O diretor de administração penitenciária do estado comentou ainda outra falha A que possibilitou a saída do traficante Leomar, o playboy em Formosa Tudo leva a crer, segundo ele, que houve facilitação de agentes, os dois que estão afastados O que houve falha, houve, agora nós estamos avaliando se essa falha, ela foi um equívoco realmente Ou se houve má fé, ou se houve dolo por parte do servidor que cumpriu essa medida